Boa tarde a todos, vamos retomar a 27ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL, solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos, bem-vindo de volta. Item 6, processo 48.500.003628-2017-17. Assunto, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto por Fúneas Centrais Elétricas S.A., Consórcio Irapuru, Consórcio Santa Rosa, Consórcio Ventos de Angelim, Consórcio Arara Azul, Consórcio Bentivy, Consórcio Ouro Verde I, Consórcio Ouro Verde II, Consórcio Ouro Verde III e Consórcio Serra do Mel. Em face dos despachos número 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664 e 1665. Todos de 2018, que aplicaram a penalidade de multa de 1% do valor de investimento às usinas eólicas dos consórcios e suspendeu, pelo período de um ano, o direito de Fúneas Centrais Elétricas S.A. de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. Diretor relatou, Sandoval de Araújo Feitorza Neto, e informo que é um pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Cumprimento os diretores presentes, doutor André, doutora Elisa, como também o procurador-geral da ANEL, doutor Luiz Eduardo Diniz Araújo. E também a todos que nos acompanham à deliberação desse primeiro e único processo da tarde de hoje. Na 26ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, que fora realizada em 24 de julho de 2018, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por meio dos despachos 1.655 a 1.666, todos publicados em 24 de julho de 2018, aplicar a penalidade de multa de 1% do valor dos investimentos declarados à Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, as usinas eólicas dos consórcios Uirapuru, Santa Rosa, Ventos de Angelim, Arara Azul, Bentivy, Ouro Verde 1, Ouro Verde 2, Ouro Verde 3 e Serra do Mel. Como também suspender, pelo período de um ano, o direito de furnas centrais elétricas de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. Em 8 de agosto de 2018, tanto furnas quanto os referidos consórcios interpuseram pedidos de reconsideração com efeito suspensivo contra a decisão estampada nos despachos em referência, por meio das correspondências 39 e 40 de 2018, respectivamente. Em 10 de agosto de 2018, o diretor-geral da ANEL, por meio do despacho 1.804, decidiu não conhecer o efeito suspensivo solicitado pelas recorrentes, por não se encontrarem presentes os requisitos ensejadores da suspensividade. Em 20 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 13 de setembro de 2018, foi prolatada decisão judicial determinando que os pedidos de reconsideração fossem recebidos com efeito suspensivo, por força do mandado de segurança em referência e citado aqui no voto. Com o objetivo de cientificar as áreas sobre a decisão judicial e solicitar providências para o seu cumprimento, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, encaminhou em 18 de setembro de 2018, o memorando 775, a Superintendência de Concessões de Autorizações de Geração, SCG, Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, em 19 de setembro de 2018, o memorando 779, para o gabinete do diretor-geral da ANEL, em 27 de setembro de 2018, o memorando 785, para a Secretaria Executiva de Leilões, CEL, e novamente para o gabinete do diretor-geral e para a SCG, em 24 de setembro de 2018, o memorando 788, a Superintendência de Administração e Finanças, SAF. Em 25 de setembro de 2018, a SAF, em resposta ao memorando da Procuradoria Federal, encaminhou o memorando 576, por meio do qual registrou que as recorrentes não constavam no cadastro de inadimplentes da ANEL e nem se encontravam ativas no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, CADIN, e que, por isso, não havia nenhuma diligência administrativa adicional a ser feita no âmbito desta Superintendência. Também, em 25 de setembro de 2018, a SCG, a SCG, por meio do memorando 277, informou não existirem ações a serem tomadas por essa Superintendência com o objetivo de atender a determinação judicial. Em 4 de outubro de 2018, foi realizada a reunião na ANEL com os representantes das interessadas para a elucidação dos pontos trazidos em seus pedidos de reconsideração. Em 16 de junho de 2020, inscrevi o processo na pauta da 21ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Porém, para melhor avaliar o memorial protocolado pelas recorrentes, em 13 de junho de 2020, retirei o presente processo da pauta de julgamento. Em 9 de julho de 2020, a pedido das recorrentes, foi realizada a reunião remota por videoconferência com o objetivo de apresentar suas considerações, principalmente sobre os apontamentos trazidos no memorial. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Temos um pedido de sustentação oral pela empresa Furnas, a sua representante, Valéria Souza Rosa. Peço que projetem o vídeo. Bom dia, os diretores, demais integrantes da mesa e a todos que acompanham as deliberações neste momento via web. Vamos tratar agora dos pedidos de reconsideração interpostos por Furnas Centrais Elétricas S.A. e pelos consórcios o Iraguru, Ventos de Angelim, Arara Azul, Bentivy, Ouro Verde 1, 2 e 3 e Serra do Mel. O item 6 da pauta de deliberação do dia. Em 24 de setembro de 2018, a diretoria da ANEL acatou o pedido de revogação das autorizações anteriormente concedidas aos consórcios, contudo, decidiu nesta oportunidade aplicar tão somente a Furnas, enquanto líder controladora dos consórcios, a gravosíssima penalidade de suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL pelo período de um ano. Além disso, aplicou multa equivalente a 1% do valor de investimento declarado à EPE para cada empreendimento integrante do complexo. Em 8 de outubro de 2018, foram interpostos os pedidos de reconsideração demonstrando com detalhes que os fundamentos utilizados para a prolação da decisão recorrida não encontram respaldo na realidade fática nem tampouco em princípios de observância obrigatória. Cumpre, então, rememorar as justificativas fáticas e jurídicas que levam ao provimento dos recursos administrativos. Nota-se dos autos que não houve o descumprimento de forma deliberada dos compromissos firmados com a administração pública. A conduta diligente dos agentes que buscaram compor com a agência reguladora a melhor solução para o setor também é inegável. A inexistência de prejuízos sistêmicos ou aos consumidores, bem como a inocorrência de reserva de mercado, abuso de direito ou comportamento oportunista é mais do que clara. A previsão regulatória de atenuantes para eventuais penalidades na resolução normativa número 693 de 2015 que regulamenta o mecanismo de compensação de sobras e déficits ou MCSD e a descontratação via MCSD justamente um ano antes de qualquer default contratual. Por estas razões, as consequências do não provimento encontram-se balizadas nos recursos administrativos e que são resumidas em desvio de finalidade já que a nosso ver as sanções excedem o caráter educativo da pena e não serviria ao propósito de desestimular o descumprimento das normas, uma insegurança jurídica considerando os precedentes desta casa em julgamentos análogos, o desincentivo regulatório diante da relevância deste player para o setor e de tudo quanto esmiuçado a respeito do contexto fático absolutamente extraordinário que vitimou os recorrentes, afronta os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o desprestígio ao interesse público. Ora, nobres julgadores, se os motivos que fundamentaram a decisão da agência não possuem amparo na realidade fática, resta prejudicada a legalidade dos atos ante a ausência de Lídima motivação. Em 26 de 11 de 2019, inclusive nesse âmbito de precedentes análogos, foi julgado pela diretoria da ANEL o pedido de reconsideração interposto por Furnas em um caso absolutamente idêntico ao presente, apenas com alguma desassemelhança quanto à titularidade da autorda. Lá, foi afastada definitivamente a suspensão aplicada contra Furnas, no caso do Complexo Eólico Itaguaçu da Bahia. Veja-se o item 3 do dispositivo do despacho nº 3.289 de 2019. Dar provimento ao pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A., afastando da controladora a penalidade de suspensão de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL prevista nos despachos reconsiderados. Logo, agora importa ressaltar a semelhança específica dos casos. Semelhança é facilmente verificável nos autos, até mesmo porque os motivos mencionados pela ANEL para equivocar da penalização de Furnas no âmbito do Complexo Eólico Itaguaçu da Bahia são praticamente os mesmos. Logo, as razões recusais também o são. A ocorrência de problema sistêmico extraordinário provocada pela imprevisível derrocada econômica financeira da Unipal Energia S.A., o impedimento da contratação de fornecedor ante a propositura de ação cautelar pela WPE visando não permitir a rescisão dos contratos preliminares firmados, tendo em vista o seu processo de recuperação judicial, a descontratação de 100% da energia comercializada que culminou na rescisão de todos os CCARs firmados com as distribuidoras, a adesão legítima ao mecanismo disponibilizado pelo regulador a partir da extensa sobrecontratação setorial e do interesse público para tanto. Por fim, a inadequação dos critérios utilizados para as penalizações principalmente quanto à suspensão aplicada a Furnas, já revista pela diretoria colegiada da ANEL. Uma vez que o histórico de atuação de Furnas não foi contemplado com justiça na decisão recorrida, nos mordes do amplamente reconhecido no vosso turvista da diretora Elisa Bastos e assentido pelos demais diretores quando da deliberação, em analogia com o precedente indicado extremamente semelhante, bem como com os demais já mencionados nos autos, imprescindível a prolação de decisões coerentes entre si para a promoção de segurança jurídico-regulatória. Notadamente, no presente caso, a penalidade de suspensão aplicada a Furnas também não pode prosperar. Após a interposição dos recursos, houve um outro fato extremamente relevante para a resolução desta CERLEU. Mesmo sendo flagrante a inadequação da sanção aplicada a Furnas e vigente decisão judicial determinando a imediata suspensão dos despachos recorridos, Furnas restou efetiva e expressamente escrita no cadastro de empresas inidonas e suspensas, o SEI, motivo pelo qual entendemos que já foi transcorrido o período de um ano de suspensão. Notem na imagem a evidência de que Furnas ficou inscrita no SEI de 30 de 07 de 2018 a 29 de 07 de 2019. Para por fim, justamente nesta controvérsia sobre o cumprimento ou não da suspensão, agora muito recentemente em 12 de 06 de 2020, Furnas solicitou esclarecimentos à Controladoria Geral da União, a gestora do SEIS, e em 1 de 07 de 2020 obteve a resposta. Esclarece a CGU que no caso da pessoa jurídica Furnas Centrais Elétricas, cabe salientar que todas as penalidades acima mencionadas foram aplicadas e cadastradas nos SEIS pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Logo, resta inegável o efetivo cumprimento da sanção corroborada pela manifestação oficial da CGU. Mas essa não é a única evidência em contexto sobre o cumprimento da sanção. Em 4 de 2 de 2019, Furnas foi questionada pelo Banco do Brasil quanto ao descumprimento de cláusula contratual no âmbito de um contrato de financiamento em razão da inscrição no SEIS. Além dessa, mais uma evidência exemplificativa, qual seja em 18 de 2 de 2019, o fato de que Furnas foi questionada pelo Odebrecht quanto à presença na lista negra do SEIS. Deste modo, é evidente que a penalidade aplicada à Furnas já se encontra cumprida desde 29 de 7 de 2019. A inscrição no SEIS não só proporcionou as consequências para as quais a sanção é aplicada, como na verdade as superou na medida em que diversos outros efeitos deletérios foram suportados diante da presunção de legitimidade que possuíam os atos administrativos. Caso o Furnas tivesse que contratar com a ANEL neste período, sem dúvida teria restado impedida no momento em que a agência consultasse o cadastro, assim como foi prejudicada no exercício de suas atividades sociais por este mesmo motivo. Então, com fundamento na boa-fé administrativa e no seu corolário de confiança, bem como em previsões da lei de introdução das normas ao direito brasileiro, a LINDB, de que sejam sempre observadas as consequências práticas de uma decisão administrativa, requer-se a esta agência reguladora, caso decida por não afastá-la, que ao menos se reconheça o cumprimento integral da penalidade de suspensão do direito de contratar por Furnas e, consequentemente, a extinção do processo quanto a essa sanção, sob pena de um cumprimento por um período maior do que um ano, o que, sem dúvida, seria manifestamente ilegal. Por fim, ressalta-se a importância do incentivo a investidores do setor elétrico no mundo brasileiro neste momento. Os ministros de Minas e Energia e da Economia têm reiterado a importância de atrair investimentos e bons players para o setor. Diante da crise econômica da pandemia de Covid-19, vem sendo, inclusive, reafirmada a importância de atrair e estimular investimentos no setor elétrico como sendo imprescindível para o seu erguimento econômico do Brasil. Sendo certo que o inadequado afastamento de um importante player neste contexto pode ter consequências nefastas para os próprios certames conduzidos pela Anel, uma vez que Furnas e consequentemente outras empresas do Grupo Eletrobras estariam impedidas de participar de licitações de empreendimentos tanto no âmbito de geração quanto de transmissão de energia, a manutenção da suspensão aplicada cercearia, sem dúvidas, a competitividade dos leilões e os benefícios aos consumidores. Diante do exposto requer-se a reforma da decisão que ensejou a prolação dos despachos a fim de afastar por completo a penalidade de suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela Anel por um período de um ano aplicada a Furnas vez que além de desarrasoada desproporcional e não isonômica atenta contra o interesse público. Caso não seja este o entendimento que seja ao menos reconhecido o cumprimento integral da penalidade de suspensão com a consequente extinção do processo quanto a esta sanção considerando a inscrição de Furnas nos seis por um ano e todos os efeitos práticos consequentes deste fato. Três e por fim requer-se a reforma da decisão que também determinou a aplicação de multa administrativa aos consórcios recorrentes a fim de afastá-la ou ao menos minorá-la já que a partir do contexto fático se mostra absolutamente inadequado. Agradeço pela atenção de todos eram estes os aspectos que gostaríamos de ressaltar em sede de sustentação oral. Obrigada. Um segundo. Bom, agradecemos a representante da empresa da Furnas pela sustentação oral que acabou de promover e passo a palavra à procuradoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator. Obrigado, Valéria, já companheira de tantas reuniões e tantos casos discutidos. Esse caso aqui específico não houve pedido de parecer, mas nós nos manifestamos em caso similar, o qual, inclusive, apontado nos memoriais apresentados por Furnas. Nós nos manifestamos isso no ano passado, em outubro, em parecer, que analisa bem a questão e imagino, e já houve, inclusive, decisão da diretoria a respeito. Então, faço referência apenas a esse parecer e as decisões já proferidas pela diretoria da ANEL nessa composição. Agradeço a manifestação da doutora Valéria de Souza Rosa, representante jurídica constituída representando Furnas Centrais Elétricas, como também agradeço a manifestação do procurador geral da ANEL, doutor Luiz Eduard. Bem, da admissibilidade, considerando que as recorrentes interpuseram tempestivamente os pedidos de reconsideração em 8 de agosto de 2018 e preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, os pedidos de reconsideração merecem ser, portanto, conhecidos. da análise do mérito. O processo consiste na análise dos pedidos de reconsideração interpostos pelas recorrentes contra a decisão exarada por meio dos despachos 1655 a 1665, todos de 2018, que resolveu aplicar a penalidade de multa de 1% do valor dos investimentos declarados à EPE às centrais geradoras eólicas Uiraporu, Santa Rosa, Ventos de Angelim, Pararazul, Bentivir, Ouro Verde 1, Ouro Verde 2, Ouro Verde 3, Serra do Mel 1, Serra do Mel 2 e Serra do Mel 3, e suspender pelo período de um ano o direito de furnas de contratar ou participar de licitações promovidas por esta agência. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de conhecer e negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pelas recorrentes e, dois, reconhecer o cumprimento integral da penalidade de suspensão por furnas do direito de contratar com a ANEEL pelo período de um ano, pelas razões que apresento a seguir. Em apertada síntese, as sanções editalistas foram aplicadas em função da não implantação dos referidos parques eólicos, motivado pela declaração de recuperação judicial da fornecedora de aerogeradores Wind Power Energy, aqui denominada WPE. Inicialmente, com relação à fornecedora de aerogeradores, ainda que seja sensível ao problema enfrentado pela recuperação judicial de uma fornecedora referência no mercado, entendo que a escolha do fornecedor é uma decisão gerencial dos agentes e que, por isso, assume os riscos dessa decisão. Problemas desse gênero já foram enfrentados pela ANEEL em diversos casos, ocasiões em que nunca foi afastada a responsabilidade do empreendedor junto aos contratos privados que executa com terceiros para que o objeto contratado junto à administração pública seja entregue. Assim, a justificativa apresentada pelas recorrentes não se sustenta e, portanto, não é capaz de elidir sua responsabilidade pela não implantação dos parques eólicos. Com esse cenário de não implantação dos parques eólicos, as recorrentes participaram do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova, MCSD 4+, cujo resultado foi divulgado em maio de 2017 e, por meio do qual, foi descontratada a totalidade da energia referente aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CC-EAR, atrelados aos seus empreendimentos. Acontece que, apesar de terem descontratado integralmente a energia proveniente dos empreendimentos por meio do MCSD 4+, a desistência na implantação de empreendimentos autorgados está sujeita à aplicação das sanções previstas nos editais dos leilões, ainda que as recorrentes tenham demonstrado conduta proativa buscando alternativas para a implantação dos empreendimentos ou mesmo depois para a minimização do impacto para os consumidores finais. Observado o previsto no parágrafo décimo artigo 4A da resolução 693 de 2015 que estabelece que os geradores que obtiverem sucesso por meio do mecanismo na redução dos montantes de energia vendidos poderão ter eventuais penalidades administrativas e editalícias atenuadas. A diretoria da ANEEL decidiu em primeira instância pela 1º item A da decisão revogação das autorgas de autorização para implantação e exploração das eólicas em discussão B cobrança de multa correspondente a 1% do investimento declarado a EPE para cada empreendimento e tem cedo a decisão suspensão pelo período de um ano do direito de firmas centrais elétricas de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL. Desse modo as recorrentes trouxeram em seus pedidos de reconsideração uma análise comparativa de precedentes em face de possível tratamento não isonômico por parte desta agência em casos semelhantes conforme quadro 1 apresentado a seguir. E aqui é trazido algumas comparações feitas pela recorrente por exemplo o primeiro caso da eólica famosa 1 o fornecedor é a WPE mesma empresa não participou de mecanismo de descontratação e no entanto tem um processo litigioso contra a ANEEL penalidades aplicadas multa de 5% do CAPEX mas suspensão por 2 anos do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL não extensivo aos seus controladores aqui o caso é trazido que a recorrente tem as mesmas os mesmos fornecedores de equipamentos também participou do MCSD e destaca que não há processo litigioso com a agência na avaliação das recorrentes as penalidades aplicadas deveriam ser avaliadas com base em 3 fatores o primeiro deles avalia-se a não implantação dos empreendimentos decorreu da recuperação judicial da fornecedora de aerogeradores Wind Power Energy SA o segundo avaliaria se os agentes conseguiram descontratar a energia referente ao CCEAR no MCSD e o terceiro e último fator que seria avaliado se os agentes ingressaram com o processo litigioso junto à agência com relação ao primeiro fator entendo que as balizas trazidas pelas recorrentes não merecem prosperar haja vista que não representam excludente de responsabilidades do agente na implantação de suas obrigações associadas à execução de suas autógrafos sob a mesma ótica o fato de não existir processo litigioso na ANEEL não pode conferir tratamento diferenciado aos agentes na aplicação das penalidades previstas em editais de leilões o próprio agente com processo litigioso estaria sujeito inclusive a penalidades adicionais como por exemplo as capituladas na resolução 846 de 2019 atualmente em vigor que substituiu a resolução normativa 63 que se refere a fixação de penalidades administrativas por esta agência posto isso o quadro do 2 apresentado a seguir resume-se basicamente ao fato do agente ter conseguido a rescisão dos CCEAR por meio do MCSD previamente a data prevista para início do suprimento com a possibilidade de atenuação das penalidades conforme resolução normativa 693 de 2015 observa-se que nos casos onde não ocorreu a descontratação via MCSD a multa aplicada foi de 5% do valor do investimento e a suspensão por 2 anos do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL no caso da recorrente que conseguiu descontratar via MCSD a multa foi atenuada para 1% do valor do investimento e suspensão somente para Furnas por um ano do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL na análise de processo semelhante já deliberado por essa diretoria e relatado pela diretora Elisa Bastos Silva foi realizado um levantamento de vários casos de revogação de autorização e aplicação de penalidades em decorrência da inexecução total das autógrafos fim da análise restou demonstrada a coerência das decisões da agência guardando certo grau de discricionalidade à diretoria e a peculiaridade de cada caso para os casos onde o agente não conseguiu descontratar a energia quer via MCSD ou outro dispositivo decidiu-se pela aplicação de multa de 5% do investimento e suspensão por dois anos do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL por outro lado para os casos onde houve a descontratação ou não houve assinatura de contratos a multa aplicada foi de 1% do valor do investimento e a suspensão por um ano do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela agência isto posto não resta dúvida que as penalidades de multa pecuniárias devem ser mantidas destaco que essas penalidades não foram cobradas pela SAF área técnica responsável pela cobrança em função do mandado de segurança impetrado pelas recorrentes e conforme exposto no memorando 576 da SAF passando adiante o ponto sensível e que apresentou algumas divergências de decisões desta agência observadas na análise conduzida pela diretora Elisa Bastos Silva dos processos citados refere-se a abrangência da suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela agência verificou-se que em alguns casos a suspensão ficou restrita aos titulares da outorga em outros casos atingiu os controladores e ainda teve casos que atingiu tanto os titulares quanto os controladores ante uma clara definição do alcance da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL em julgado recente relatado por mim por ocasião da 36ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL do ano de 2019 foi trazido aos autos daquele caso o parecer 124 de 2017 no qual a Procuradoria Federal analisou a possibilidade de extensão dos efeitos da penalidade aos controladores conforme deixei consignado na decisão cabe a ponderação sobre a eficácia de não suspender os controladores das sociedades de propósitos específicos visto de outra forma não restringir a sua possibilidade de participação em licitações não teria o aludido o efeito de coibir a participação em certames futuros de agentes com histórico de inexecução de contratos por mau desempenho assim por esse motivo e naquela ocasião por entender que esse tema carece de maior aprofundamento determinei as áreas afetas a estudo a fim de subsidiar uma proposta de regulamentação da dosimetria a ser aplicada na definição do alcance da pena de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL nos casos de inexecução parcial ou total dos contratos destaco adicionalmente que a determinação sugerida em nosso voto foi acatada integralmente pela diretoria da agência por unanimidade voltando para o presente caso as recorrentes em sua defesa trouxeram em seu memorial justamente a decisão promovida proferida pela diretora Elisa Bastos Silva na qual entendeu para casos semelhantes não aplicar a penalidade de suspensão para furnas considerando basicamente que primeiro analisar somente o critério de quantidade de empreendimentos não implantados pode ser frágil devendo também ser mensurada em termos de capacidade instalada e dois furnas detinha 49% da constituição da SPS o que impossibilitava a tomada de decisão a revelia dos demais sócios não configurando abuso de direito má fé ou comportamento oportunista quanto ao item 1 entendo que possam existir diversos critérios para comportar decisão e por esse motivo foi solicitada as áreas técnicas dessa agência uma definição de critérios que nos levem a melhor tomada de decisão possível contudo ainda que seja relevante também considerar o critério de potência instalada como requer furnas não se pode simplesmente desconsiderar o número expressivo de empreendimentos não implantados independentemente de sua capacidade reforço conforme consta nos autos que na avaliação feita nos últimos 10 anos verificou-se que furnas diretamente ou com participação esteve envolvida em processos de revogação em média de aproximadamente 40% de todos os empreendimentos otorgados à empresa assim o que se busca incessantemente por esta agência reguladora são empreendedores que honrem seus compromissos independentemente da capacidade outorgada de seus empreendimentos cada processo de outorga tem sua devida importância e relevância onde são analisados todos os rebatimentos elétricos e energéticos no sistema elétrico que o envolvem portanto dada a ausência de uma dosimetria bem definida entendo que as decisões possam passar pela discricionalidade de cada relator ao analisar as situações fáticas e por esse motivo considero razoável manter o critério de quantidade de empreendimentos revogados para avaliar o comportamento de determinado agente com relação ao item 2 faz-se necessário estabelecer uma diferença entre o presente caso e o citado pelas recorrentes que foi relatado pela diretora Elisa Bastos naquela ocasião restou demonstrado que se tratava de SPS onde Furnas detinha 49 de participação no controle no caso em questão trata-se de formação de consórcios onde Furnas detém participação acionária majoritária em cada um deles de 90% essa distinção entre os casos eu também gostaria de pontuar que a doutora Valéria trouxe e pontuou em sua sustentação oral portanto diferentemente do caso citado pelas recorrentes onde a diretoria da ANEL entendeu que Furnas com apenas 49% de participação nas SPS estava impossibilitada de tomar decisões à revelia dos demais sócios para o caso em análise essa alegação não se sustenta motivo pelo qual reforço a posição de manter a penalidade originalmente aplicada amparado pela opinião favorável constante do parecer 124 de 2017 que concluiu que a limitação do alcance da desconsideração da personalidade jurídica a quem seja titular das SPS evita que seus sócios minoritários sejam afetados por decisões daqueles demais que são majoritários e sobre os quais não tiveram controle por fim Furnas traz em seu memorial que apesar da existência do mandado de segurança determinando a suspensão também da aplicação de penalidade de suspensão de contratação com a ANEL ou com o humano o que se observou foi que a ANEL inscreveu Furnas no cadastro de empresas inidôneas e suspensas o 6 e que por isso a penalidade já se encontrava cumprida desde 29 de julho de 2019 de fato após consulta a comissão permanente de processos administrativos disciplinares da ANEL CPPA unidade que gerencia o cadastro e aplicação desse tipo de penalidade na ANEL restou confirmado que neste caso específico de fato houve o registro no sistema 6 da controladoria geral da União sem que o seu registro tenha sido cancelado ou suspenso por força da medida judicial em comento o mandado de segurança transcorrendo assim todo o prazo de um ano da penalidade a figura 1 a seguir foi extraída da página do sistema CGU PJ da CGU que alimenta cadastro do 6 e indica que a penalidade de suspensão foi de fato inserida no sistema em 10 de agosto de 2018 com início da sessão em 30 de julho de 2018 e término em 29 de julho de 2019 pelo exposto reconheço o cumprimento integral da penalidade de suspensão por um ano do direito de contratar com a ANEEL por Furnas ademais de modo a evitar que esta situação se repita é importante também envolver a CPPA unidade responsável pela inscrição no 6 de empresas que sofreram penalidades de suspensão de contratação com a ANEEL nesse sentido apesar de reconhecer o esforço da Procuradoria Federal ao encaminhar a decisão judicial a SFG SCG Secretaria Executiva de Leilões SAF e GDG ficou consignado no presente processo que a CPPA não fora informada cabendo portanto uma recomendação para melhoria nos nossos processos de comunicação interna nesse momento passo a leitura do dispositivo que diante de todo o exposto e do que consta do processo 48.500.0036.28 de 2017 voto por primeiro conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração interposto por furnas centrais elétricas consórcio consórcio o irapuru consórcio santa rosa consórcio ventos de angelim consórcio arara azul consórcio bentivi consórcio ouro verde um consórcio ouro verde dois consórcio ouro verde três e consórcio serra do mel em face dos despachos 1655 a 1665 todos de 2018 que aplicaram a penalidade de multa de 1% do valor do investimento das usinas eólicas dos consórcios e suspendeu pelo período de um ano o direito de furnas centrais elétricas de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL dois reconhecer que furnas já cumpriu a penalidade de suspensão por um ano do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL e três recomendar a Procuradoria Federal junto à ANEEL que a CPPA também seja informada quando da ocorrência de decisões judiciais atinentes às penalidades de suspensão de contratar ou participar de licitações promovidas por esta agência este é o voto senhores diretores em discussão a matéria não havendo comentários em votação bom perdi aqui o time mas eu gostaria de parabenizar o voto do diretor Sandoval que foi muito bem elaborado e voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração conforme o dispositivo de voto do diretor relator decidiu reconhecer que Furnas já cumpriu a penalidade de suspensão por um ano do direito do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL e também decidiu recomendar à Procuradoria Federal junto à ANEEL que a CPPA também seja informada quando dá ocorrência de decisões judiciais atinentes penalidades de suspensão de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL bom esse era o último processo da nossa 27ª reunião pública ordinária da diretoria era o último item da pauta logo declaro encerrada a nossa 27ª reunião pública agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde e desejo